Viver aprendendo a jogar Viver aprendendo a jogar Viver aprendendo a jogar Mas vale que tos voando Se eu nascesse assim pra mudar Não estaria trabalhando Viver aprendendo a jogar Viver aprendendo a jogar Vem sempre caindo Vem sempre perdendo mais Aprende a jogar Viver aprendendo a jogar Viver aprendendo a jogar Vem sempre caindo Vem sempre perdendo mais Aprende a jogar Mas de casa, de ferreiro, quem contágio se fere é louco Cria fama, deita na cama, quero ver o ferreiro da era do louco Viver me atendendo a julgar, me ver me atendendo a julgar Viver me atendendo a julgar, me ver me atendendo a julgar Viver me atendendo a julgar, me sento e perdendo mais, aprendendo a julgar Quem tem ánimo, cachorro, quer salva pra se coçar Em boca puçada não entra no sol Sacar porque muitos pulmões até a dança Protestant, chica, 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 chica